Foram tantos invernos, primaveras, verões Como folhas de outono eu vivi cão sem dono Sem ter pra onde ir Teu olhar me encontrou Teu amor me ensinou Quem dará esperança e quem tua lembrança já me perdoou Já trilhei nesta estrada Mas segui meu destino Demorei pra entender, resisti pra esquecer a força desta dor Não carrego mais mágoas Seis são águas passadas Seis são águas passadas e levem meu peito só o meu coração Seis são águas passadas Seis não movem moinhos Mas relembram as lutas e as coisas que um dia eu deixei no caminho Muitas horas perdidas Muitas horas perdidas Ou não caminhos tortuosos Ou não Nem o deles deixou de mostrar que esta é a minha lição Foram tantos invernos, primaveras, verões Seis são águas passadas Minha, minha mãe, minha mãe Tchau, tchau.